Olá, eu sou a Luísa Alexandre, hoje estou aqui num ambiente um bocadinho diferente com a minha filha, anda cá filha, está de pijama e tudo, mas não faz mal. Hoje estamos em casa da avó Riqueta, não é? E vamos mostrar como é que se faz as broas dos santos, estamos quase a chegar aos santos. Quando vocês virem este vídeo já passou provavelmente o dia 1 de novembro, mas eu vou mostrar-vos como é que nós costumamos fazer aqui em casa da minha mãe. A minha mãe e a minha madrinha já estão ali, estão muito caladinhas porque eu disse que não estão caladinhas. Agora vou mostrar-vos como é que se faz. Já estão as bolinhas, já estão a fazer. A receita, onde é que está a receita que eu tinha? A receita que nós fizemos é esta, broas dos santos de amassar e ir ao forno, depois eu deixo-vos tudo por escrito no blog, eu já tenho esta receita que já mostrei mais vezes. Amassámos na bimbi, mas depois tivemos que amassar o resto à mão porque é muita farinha e não dava para amassar tudo. Agora já foram moldadas, enrolam-se assim em farinha. Já foram todas moldadas em farinha e depois foram pinceladas com ovo. Diz olá mãe. Olá mãe. Olá, como estão? Muito obrigada. E esta é a minha madrinha que está de óculos, mas é para conseguir pincelar porque ela nem usa óculos. Pronto. Não podes desabotuar isso. Já vou desabotuar isso. E a Alexandra é que vai fazer o cortezinho nas broas, ou não é? Não é. Não apetece. Vou-vos mostrar a massa. Porque isso tem pouco o ovo. É a avó riqueta que faz. Já havia de estar a levedar. A outra já havia de estar a levedar. Pode ser meia noite. E eu aqui. Pode ser meia noite. Também não tens mais nenhum sítio para ir. Eu disse lá a uma colega. Vá, vem despachar que vou para a minha irmã. Então, a sua irmã mora em Fátima. Então vai a Nossa Senhora. E eu disse, se calhar nem lá vou. Até ela mora assim tão longe. E eu disse, olha, eu tenho alturas que vou lá conforme eu só saio de casa. Não é como na sua casa. Só saio de casa quando venho embora. Aqui. Ou quando eu vou à Nossa Mãe. Vou aqui mostrar como é que elas estão. Não posso abrir muito. Estão mesmo bonitas. Estas agora acabaram de sair do forno. Não estão. Não estão o quê? Deixa estar umas mais mal cozidas. Vai lá por a televisão mais baixo, filhota. Não sei, tu é que sabes. Agora, devem de ser casadas para acabarem de cozerem. Diz lá o que é que é casar. É juntar. Juntar uma com a outra. Casada. Devem estar assim casadas. Diz se algumas quiser divorciar. Para acabarem de cozer. Era assim que a minha mãe fazia. Eu quero me ver na televisão. Estou bem. Olha para ela. Ou põe-me assim mesmo em cima do pano. Olá, sou a Alison do Surrender. E estás a ver o Disney Channel. As cartões é tão boas. Aqui estão as broas já feitas. Oh mãe, abre uma. Que é para eu não ficar com as mãos sujas. Abre uma assim, fleque. Isso. Isso mesmo. São boas também, eu acho. Um pouco de coroas. Ainda temos aqui uns alhozes. E castanhas assadas. Castanhas assadas. Casca assada. Ok, são boas. Que espessura. Amança. pouco de cor. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.